Meus amigos, voltámos a ter episódios diários no canal OSM Pro. Voltámos a trazer o OSM ao YouTube em Portugal e no Brasil e nos imigrantes. Quem falar português pode acompanhar OSM diariamente aqui no canal OSM Pro. Maltinha, voltamos aos episódios diários às 13 horas de Portugal. No Brasil são menos 4, porque hoje me dou a hora em Portugal. Às 9 da manhã saem os episódios no Brasil. Quanto ao outro canal, ao canal da FM, os episódios estão a sair às 19 de Portugal, menos 4 no Brasil. Ou seja, temos dois episódios diários neste momento. Um no canal OSM Pro, outro no canal FM, episódios às 13 e às 19. Quem quiser acompanhar o canal da FM, basta ir ao nosso perfil do OSM, andar tudo para baixo e pumba. Maltinha, vamos começar o nosso modo carreira. Bem-vindos à 14ª edição, à nova edição. Vamos tentar perceber quem vai ser o campeão desta edição. Como estão os plantéis, a liga já está cheia, malta. Ser um patrono é a forma mais eficaz de ajudarem este pequeno youtuber a ser alguém na vida. Temos conteúdos exclusivos para vocês. Ora, meus amigos, a primeira jornada é contra o Ruben. O VGDC K... Eu vou-lhe chamar Ruben, que é o nome dele. É um treinador dos Portugal e que hoje será... Hoje não. Quando começar, será o nosso primeiro adversário. Ora bem, a liga já está cheia. Já temos toda a gente que foi sorteado na liga. Quem não foi sorteado, não. Quem não pôde entrar dos sorteados, a gente chamou o nome seguinte. A não ser que seja... Que ofereça o seu bilhete a alguém. Por exemplo, o Game Nova Varum oferece o bilhete ao colega de grupo, Johnny. Portanto, o Johnny era também presidente. Não estava sorteado. Mas o Game Nova Varum, que foi sorteado, ofereceu o bilhete ao Johnny. Tal como o Nassa ofereceu o bilhete ao Ló... Eu vou-lhe chamar Lófuda, que é para não... Portanto, o Lófuda foi o treinador que recebeu o bilhete do Nassa, ok? E é isto. De resto, foi tudo sorteados e seguintes no sorteio. É uma liga super competitiva. Temos o campeão do mundo do OSM, Bielsen, na liga. Temos o campeão do torneio, o conquistador, Marco Talharin, na liga. E temos muitíssimos treinadores talentosos, vários de grupos talentosos também. Portanto, não sabemos o que esperar. Neste momento, em valor de plantel, já fomos ultrapassados. Mas há vendas. Agora temos 46 milhões para gastar. Eu vou aqui à lista de transferências, ver se há alguma coisa que podemos aproveitar. Em princípio, não há. Eu gosto, para já, ir aqui por idade, ver se temos algum jovem que a gente possa aproveitar. Aqui um guarda-redes que está um bocado caro. Mas não há nada. Está tudo limpo. A malta está a roubar os jogadores todos. Deixem-me organizar por preço, ver os jogadores mais caros, porque a gente, de facto, tem muito dinheiro. E se aparecer aqui algum bom preço, a gente aproveita. Mas não está a aparecer. Portanto, o que é que a gente vai fazer? Vou pesquisar jogadores no olheiro. E como a gente decidiu procurar jogadores, portanto, jovens, eu vou procurar defesas ou médios. Para já, vou procurar aqui um médio centro desta qualidade. Eu acho que não há, mas pronto. Brasileiro. Eu estou a fazer nacionalidade brasileira, porque dá jeito. A gente tem dois ou três jogadores muito novinhos brasileiros que eu quero manter na equipa. O caso do Estevão, do Hendrik, do Luís Guilherme, são jogadores que eu gosto de manter no plantel. Maltinho, é muito importante fazermos amigáveis. Portanto, o que é que a gente pode fazer aqui? Meter um 11 inicial jovem, para tentar potenciar os jogadores nestes amigáveis. Eu queria ainda comprar um guarda-redes, pelo menos. Temos aqui este 28 anos. Vamos comprar o David Rayá, para já. Compramos o Rayá, só para termos aqui alguém. Na defesa, o que é que a gente precisa mais neste momento? Só para termos aqui uma ideia. Temos central, defesa esquerda, defesa direito, defesa esquerda, defesa esquerda, defesa esquerda. Portanto, há muitos defesas esquerdas. Até posso já começar a vender-os. De defesa central, portanto, neste momento, penso que é o que faz mais falta. Também é importante ter sempre quatro jogadores à venda. Nunca se esqueçam disto, é crucial. Temos aqui um jogador, um clube a fazer uma proposta pelo nosso jogador. Eu não vou aceitar pelo menos do máximo. Portanto, temos uma proposta de 7 milhões do Andrei. Eu não vou aceitar, portanto, rejeito. Os nossos jogadores não vão ser vendidos assim tão facilmente. Este é um extremo esquerdo que a gente até poderia aproveitar. E vamos, se calhar, aproveitar. Exatamente, vamos aproveitar o Neuertan. A gente pode vender a este, Ignaldo. O Ignaldo podemos vender. O Neuertan foi o jogador que mandámos vir no Olher. Comprámos há pouco tempo. Portanto, temos três jogadores jovens no ataque. Hendrik, Estevam e Neuertan. Portanto, vamos fazer aqui um ataque demível. Se eles tiverem um bom progresso nos treinos e amigáveis. Temos três jogadores à venda neste momento. Precisamos de pôr o quarto. É muito importante estar sempre a fazer estes ciclos de vendas. Eu vou pôr aqui os jogadores. Ainda não estou a pôr este. Este, por exemplo, é um jogador que eu quero vender. Mas ainda não vou pôr já. Porque senão vai demorar muito a vender. E na lista de transferências estão a ser vendidos jogadores um bocadinho mais baratos. Portanto, não convém pôr logo os mais caros se não tiverem a vendê-los. Se não tiverem a ser vendidos. Portanto, neste momento estão a ser vendidos jogadores na ordem dos 4, no máximo 13 milhões. Há aqui um de 20 e tal milhões, mas não é tão fácil de vender. Portanto, para já eu não vou pôr estes jogadores à venda. Ora bem, vamos montar aqui um 4-3-3 no estantinho. Portanto, uma tática pelas alas, agressiva. Pode ser assim. Vamos pôr aqui as barras um bocadinho mais ofensivas. De forma simples. Só mesmo para fazer uns amigáveis. E o que é que a gente põe aqui? Os jovens, claro. Portanto, vamos pôr três médios jovens. Como não temos... Podemos pôr este também, médio centro. Aqui, extremo-esquerdo, mete o menino. Neorten. Extremo-direito, vamos pôr o Estevão. E a avançada, o Hendrik. A defesa-esquerda, é lógico que é a mesma. Portanto, este miúdo de 25 anos. Depois, a centrais temos... Outro de defesa-esquerda, enfim, de 21 anos. Aliás, até vou pôr o de 21 anos a titular. A centrais não temos nada. Posso pôr o melhor e depois quem é que a gente põe? Por exemplo, este Neves. Na baliza, vou pôr o Rayá, porque também não temos nenhum guarda-rede jovem neste momento com potencial. Portanto, vou só pôr aqui no estante uns suplentes quaisqueres. Vou só olhar aqui para o valor de plantel. Portanto, temos um valor de plantel neste momento de... 126 milhões. Portanto, a gente vai pôr aqui nos amigáveis. Vamos fazer aqui 4 ou 5 amigáveis. Portanto, vamos fazer aqui o primeiro, por exemplo. E vamos ver se os jogadores estão a melhorar bem. O primeiro amigável certamente será um sucesso. Portanto, estamos a melhorar na ordem dos 48% para o miúdo de 16 anos. O miúdo de 21 já melhora 39. Portanto, há uma diferença. Vamos fazer aqui outro contra o Flamengo. Vou atualizar a página e ver como é que foi a melhoria. 35, 30, 30, 36. Portanto, reparem a diferença. O Hendrik a melhorar 35%. O Estevão, 36. Portanto, isto é muito bom para eles. Agora vou fazer mais 3 ou 4 amigáveis. Eu atualizo a página só para ser mais rápido. No telemóvel os amigáveis são mais rápidos, mas no computador demora mais. Tem que esperar este processo. Imaginem, tal, tal, tal. A equipa vai andando, vai andando, vai andando. E depois nunca mais joga o amigável. Portanto, eu gosto de atualizar a página. Empatamos a 1. As melhorias já são muito baixinhas. Portanto, já não ganhamos nada em estar a fazer mais amigáveis. Só estamos a gastar boss coins. Portanto, quem é que a gente vai passar de nível? Os meninos. Portanto, o Hendrik neste momento é claramente o jogador a passar de nível. Portanto, aqui podemos pôr o Luís Guilherme. Na defesa podemos pôr... Eu nem sei, porque nenhum destes eu gosto deles. Podemos pôr aqui o defesa direito. Em princípio, podemos não comprar um defesa direito a tempo. Aqui o Rayá. Portanto, neste momento, o plantel passa de 126 para 129 milhões. Há uma melhoriazinha. Não é muita, mas há qualquer coisa. O Hendrik é o jogador que está a melhorar neste momento mais. Está a ser importante. E temos o Estevão também, com 16 anos, a poder melhorar qualquer coisa. O Neuartan também melhorou um ponto, pelo menos. Aqui o Luís Guilherme. Acho que também melhorou um ponto. E foi assim as coisas que eu mais notei. Quanto ao valor do plantel. De facto, a gente foi ultrapassados. Olha, agora já equilibrou outra vez um bocadinho. Temos 35 milhões. Não vendemos nada agora, pois não? Não, não vendemos nada. Portanto, temos mesmo 35 milhões. A gente já deu um olho. Portanto, não há mais nada que a gente possa comprar neste momento. Não há nada útil. No meio-campo temos este médio de 79. Janique. Mas, enfim, não é propriamente um jogador que nos fizesse falta. Na defesa também não há nada de especial. Não há nada de especial. Portanto, agora a esperança é o Olheiro. O Olheiro é que nos vai trazer aqui qualquer coisa de interessante. Jogadores de menos de 20 anos para juntar aqui ao Luís Guilherme. A ideia é ter pelo menos dois jogadores jovens por posição. Na defesa faz-nos falta a defesa central. Eu acho que não conseguimos arranjar um defesa central brasileiro jovem. Muito bom. Não conseguimos. Eu vou tentar manter este defesa esquerdo, mas já tem 21 anos. Já não é propriamente excepcional. 21 anos não é assim tão novo. Faz diferença de 21 para 17 ou 18. Portanto, é possível que a nível de defesas a gente vá usar a lista de transferências ou mandamos vir outra nacionalidade. Ora bem, então a nível de plantel. Quem evoluiu mais neste momento foi o... O Nuno Rocha está forte, mas há aqui clubes que também estão muito bem. Atlético Mineiro e Fluminense são clubes de objetivo. Três. O Fluminense também deve ser por aí. Portanto, três também. Eu vou olhar, por exemplo, aqui o plantel do Flamengo. Ora bem, no ataque tem este Mateus. Não sei se ele vai aproveitar, se não. Mas já tem um miúdo de Jiménez. Portanto, Santiago Jiménez de 22 anos. Interessante. No meio-campo tem Vitor Hugo. É um jogador que nos dava muito jeito. A gente até poderá fazer aqui uma oferta pelo máximo. Só para ver se ele aceita. Não custa nada tentar. A nível de defesas, o Flamengo tem... Um defesa direito também que nos poderia interessar. Mas para já ainda não. Para já ainda não. Não nos interessa assim tanto. Portanto, esta é a equipa do Flamengo. Se a gente olhar para o Atlético Mineiro. É uma equipa mais velha. Portanto, tem aqui já um ataque muito forte. Yorzabal foi contratado. Eles estão a contratar alguns jogadores desta onda. Aqui o Bissuma no meio-campo. Que é se é Patrick. Portanto, tem uma equipa mais velhinha. Na linha defensiva assim. Ok. Quanto ao Fluminense. O Fluminense tem um menino de 18 anos interessante. Um avançado muito bom. Certamente será aproveitado. Penso que ele vai fazer isso. No meio-campo. Tem este André. Que é um bom jogador também em termos de potencial. Deu os seus 22 aninhos. Na defesa já tem Luís Mendes. Bem comprado. E mais estes. Portanto, eles estão a fazer boas escolhas. Boas escolhas. Não há dúvida. É uma linha defensiva interessante. Que ele já foi buscar. Agora, tudo isso pode mudar com os eventos. Vai haver eventos. Vocês, se quiserem saber os eventos. Basta irem ao nosso Discord. No Discord tem aqui os eventos todos que vão ver. Portanto, na nossa página do Discord a gente consegue ir ao dia-a-dia. É aqui a secção de OSM eventos. Portanto, a gente consegue ver já os eventos de Abril. Portanto, vai ser a melhoria do estádio a partir da manhã. Hoje. Os treinos rápidos. Amigáveis intensos. De 7 e 8 de Abril. Portanto, ainda demora um bocadinho. E, portanto, aqui vocês conseguem saber sempre os eventos. Portanto, estejam à vontade para estarem atentos ao nosso Discord. O nosso Discord, neste momento, está com 1.400 membros. Acho eu. Vocês, quando vão ao convite. Tem na descrição o link do convite. Diz lá o número de membros deste servidor. Está com muita gente no servidor. E é uma página que vos ajuda bastante. Ora, muito bem, maltinha. No Campeonato Nacional tivemos jogo em casa contra o Paranta. Eu não sei o resultado. Eia, por acaso sei. Fónix, por acaso sei. Afinal, este jogo era nosso. Fónix, com caraças. Aí, eu vi um print do jogo do Paranta. E fiquei estupefacto. Porque este treinador está em primeiro. E só agora é que estou a perceber que fui eu que joguei contra o Paranta. Fónix, com caraças. Até estou a azul. Ok. 0-0. Empatou. Jogámos bem, mas não ganhámos. Não ganhámos. Eu já sabia que não tínhamos ganho. E as coisas não estão bem. Portanto, 3 empates. A gente tem um empate com sorte contra o nosso colega de grupo. Tivemos sorte de 15 remates a 6. Depois, no jogo a seguir, a gente joga bem 7 remates a 4. E não ganha. Empata. No jogo seguinte, a gente perde 2-1 num jogo que é bastante equilibrado. E não conseguimos pontuar. Não conseguimos fazer nada. A gente sofre. Aliás, estamos a ganhar um 0. E depois, ele dá a volta a marcar 2 golos. Portanto, as coisas não estão a correr bem para nós. Nesta final. E quanto a este jogo com o Paranta, foi assim. Portanto, foi assim a história. O Paranta, neste momento, é líder. Portanto, tem este jogo em que saca um empate com sorte. Com sorte, quer dizer. Ele também faz por procurar a sua sorte, como é óbvio. O Paranta, no jogo anterior, ganha um 0. Em que tem 9 remates a 9. Um jogo bastante duro para ele. E consegue trazer a vitória. No jogo anterior a esse, volta a empatar. Portanto, nestas condições. 12 remates a 5 e o Paranta saca o empate. E depois, na primeira jornada, ele ganha um 0. Desta maneira. Com 5 remates a 7. Portanto, neste preciso momento, o Paranta é líder. Sem dominar um único jogo. Ele não domina um único jogo e está em primeiro no campeonato. E nós dominámos 2. Tivemos um equilibrado e outro a sermos dominados. E temos 3 pontos. Ele tem 8. Portanto, isto... Qualquer título depende de sorte. Qualquer campeão depende de sorte. Mesmo que se fôssemos nós a estar em primeiro, também estávamos em primeiro com sorte. No entanto, o Paranta, neste momento, está com mais sorte ainda. Muito mais sorte. Nós estamos com azar, porque ainda não trouxemos uma vitória. E já estivemos bem, pelo menos em 2 jogos. Agora, as coisas não estão famosas. Como é óbvio, não estão famosas. A liga é super intensa, super equilibrada. E a gente não está a conseguir fazer golos. Eu acho que, claramente, também influencia muito no termos os extremos que precisávamos. Isso é muito difícil ativar o bónus de nacionalidade. Eu, para ativar o bónus de nacionalidade, hoje, tive que jogar com 3 médios que não são... É o terceiro, o quarto e o quinto milhão médio. Quanto às defesas, tive que usar um dos piores para ter a nacionalidade. Porque são os piores que são ingleses. O guarda-redes nenhum é inglês. E os avançados temos só este. Porque este, depois, já é muito fraco. Porque temos 3 PLs, pontas de lança, melhores do que este. Portanto, este nunca poderá jogar. Portanto, são situações muito complicadas de gerir. A gente não consegue ganhar. E estamos aqui numa espiral negativa. Porque não conseguimos trazer pontos. Trazer os 3 pontos, que é o mais importante. E precisamos de entrar numa boa espiral. Só que é muito difícil. São treinadores muito talentosos. E a sorte não nos está a sorrir. Portanto, é uma final de campeonato nacional. Qualquer lugar que qualquer treinador fique aqui nesta final, é meritório. Porque chegar aos 12 últimos é absurdamente difícil. E todos estes treinadores estão a competir pelo título de campeão nacional. Neste momento está em primeiro paranta. Mas ele próprio sabe que está muito no início. Está muito no início ainda. Ele até pode acabar em último. Tudo pode acontecer. E aqui o Pepe Ferreira pode acabar campeão nacional. Portanto, tudo pode acontecer. Isto ainda está muito, muito no início. Ora bem, maltinha. Nesta conta do Luton, eu nem sei como é que eu joguei. Ai, chegaste-o em primeiro. Mas eu meti um 4-5-1. Não sei se montei a tática para o 4-5-1. Acho que não montei. Mas pronto. A gente aqui está só mesmo a cumprir calendário. Só para não desistir da liga. Mas estamos a ir fazendo. Maltinha, por hoje é tudo. O primeiro jogo do modo carreira começa daqui a um dia e 22 horas. Portanto, amanhã temos para a época. Mas no dia a seguir, já não é. Já é jogo a doer. Portanto, cuidado. Muito cuidado. Começa a primeira jornada. O nosso primeiro adversário é um colega do grupo. Tem um plantel, neste momento, 96 milhões. Ele evolui muito bem o plantel. Portanto, a gente pode chegar à primeira jornada já com um plantel muito equilibrado. Ele contratou aqui o Rafael Guerreiro, que é um defesa esquerdo com muito ataque. É bom. É útil ter defesas esquerdas com tanto ataque. E dá uma sensação que está a tentar fazer nacionalidade portuguesa. Porque já comprou aqui três portugueses. Mas pronto. Ainda pode ser cedo para dizer isto. Veremos como é que corre. A gente está a tentar evoluir o plantel também como pode. Temos quatro jogadores à venda no momento. Não podemos fazer mais nada se não esperar pelas simulações de vendas. Os jogadores jovens estão a treinar. Estes mais velhinhos eu vou despachá-los daqui a nada. E a ideia é de sempre estar a fazer ciclos de compras e vendas. Nunca podemos parar esses ciclos. Ok, maltinha. Quero-vos dar a todos um abraço. Deixem um grande likezinho no vídeo. Partilhem o canal com quem joga OSM. E amanhã há mais a Hora do Costumo. Tchau a todos, maltinha. Um grande abraço a todos. Obrigado também a toda a gente que se tornou presidente no início deste modo de carreira. Obrigado também a toda a gente que é nosso patrono. E a quem deixa uma doação no canal. Obrigado a todos. Amanhã há mais. Tchau, malta.